A Prefeitura de Duque de Caxias, através do IPMDC, quitou a folha salarial de janeiro de todos os aposentados e pensionistas. Sendo assim, a gestão do prefeito Washington Reis confirma o compromisso de honrar a folha salarial de todo o funcionalismo, seja dos servidores ativos ou inativos. Só lembrando que a atual administração municipal herdou uma dívida de quatro meses de salários atrasados, deixados pelo último governante e, nesses 50 meses, segue cumprindo com a principal prioridade, que é o pagamento em dia de todos os servidores municipais.